bom dia pessoal isso aqui é a macambira não é o cravatá, é a macambira o olho da macambira, isso aqui um chama de olho de macambira, outro de broto de macambira aqui embaixo no pé dela aqui tem uma área meio gordinha, parece até uma coroa de abacaxi mas não é não, é uma macambira mesmo você corta essas folhas e essa parte mais grossa aqui embaixo, onde eu estou mostrando o pé dele, só serve do olho esse pezinho novinho aqui você macera ele inclusive quando ele está mais novinho a gente costuma quebrar aqui se costuma quebrar e termina comendo eu comei uma coisa meio... como se fosse comendo abóbora crua é gostosa mas macerando ele, pondo na água, depois você toma essa água deixa aí umas 2, 3 horas, toma água dessa desse broto aqui, dessa parte de baixo macerado bate, pisa bem e depois bota água, coa e bebe essa água para você curar qualquer enfermidade inflamação da bexiga inflamação da bexiga, inflamação de útero inflamação de próstata é o broto da macambira tá ok quem tem aquela doença no zoio que fica derrubando água direto lacrimejando tome o chá você vai ver que vai resolver aquele problema também tá ok barriga inchada, barriga grande toma isso aí porque ele também é um ótimo remédio para tirar a retenção de líquido até a próxima, se o eterno permitir tá ok